A vacinação ocorreu na última quarta-feira. A primeira pessoa a receber a dose foi a profissional da saúde Cristiana Sampaio, enfermeira que vem atuando na linha de frente desde o início da pandemia. A enfermeira continuou o trabalho na unidade e falou com nossa equipe sobre o sentimento após a chegada da vacina. Olha, foi uma experiência muito boa, um alívio. Esperamos a próxima dose, né? Estamos todos sendo monitorados no momento nenhum, teve nenhuma reações adversas, todos muito bem, graças a Deus. Ao todo, 21 idosos foram vacinados. Eles ficaram muito satisfeitos, ficaram felizes, estão se sentindo mais seguros. Quanto à saúde, ninguém teve nenhum tipo de reação, eles estão ótimos, estão muito bem. A nossa enfermeira, a Cristiana, que nós tivemos a honra dela ser a primeira mulher a ser vacinada. E vem acompanhando, faz esse trabalho de acompanhamento, com muita competência. E pós-vacinação está tudo tranquilo, está tudo correndo bem. E agora o sentimento de mais segurança, esperando pela segunda dose. Dez meses sem poder receber visitas. Na varanda, alguns deles brincam de dominó. E entre uma partida e outra, o que vale é passar o tempo. O desafio maior foi a gente ter que passar um ano não podendo ter visitas. Então, esse desafio para eles foi muito grande. Eles ficaram sós, dependendo só da gente. E aqui a gente tem uma frequência de visitas muito grande, de empresas, de igrejas. Uma programação muito intensa aqui. E o ano foi desafio nisso. Foi como lidar com eles, tendo que fazer um isolamento social sem essas visitas. Mas foi de grande aprendizado. Dez meses de desafios. Segundo Carla, na unidade não houve nenhum óbito em decorrência do vírus. Nós tivemos, sim, alguns idosos que foram contaminados. E aí, no primeiro momento, foi um momento, vamos dizer assim, de medo. Por conta do desconhecimento, por ser uma doença nova. Mas nós passamos aqui, a gente não teve nenhum caso de óbito. E nem nenhum caso de muito agravo. Então, os nossos idosos passaram por esse momento tranquilos. Sendo muito bem cuidados pela nossa equipe. Pela equipe cedida pela Secretaria de Saúde. Então, foi uma experiência rica. No sentido de que a gente valoriza, passa a valorizar a vida. Era um momento que foi esse aprendizado. Principalmente para eles também. Eu percebo que esse momento de pandemia foi um momento que eles refletiram muito nesse sentido. Então, eu vou fazer esse sentido.